Olá a todos, meu nome é André Teixeira, eu sou um homem de meia idade, com uma barba grisalha, estou vestido com uma camisa branca, e estou num quarto também com paredes brancas, um armário branco ao fundo, e estou aqui hoje, quero primeiro de tudo agradecer a todos pela presença, pela audiência, agradecer os convidados do Paraty em Foco, todos os júrios, os participantes da convocatória, enfim, toda a equipe, especialmente ao Mecarelli, pelo convite que me deu, pela oportunidade de conversar com pessoas tão interessantes, começando hoje com o nosso querido João Maia, que eu gostaria que ele mesmo fizesse a sua autodescrição. João, está contigo. Olá André Teixeira, meu querido, eu sou João Maia, eu tenho 46 anos, sou um homem negro, tenho cabelos crespos, ondulados na cor preta, tenho um rosto redondo, olhos pequenos, amendoados, castanhos claros, nariz médio, lábios grossos e sorriso largo. Estou trajando uma camiseta polo na cor azul, com alguns detalhes em branco, e também sobre essa camiseta polo, um blazer na cor caramelo, estou com microfone e fone de ouvido na cor branca, e, no segundo plano, uma parede azul. É um grande prazer estar aqui com você. Bem, vocês viram que o João já é um craque, né? Além de ser um craque na fotografia, é um craque também na alça de inscrição. Eu um dia vou aprender essa técnica. Mas eu, João, eu não queria perder muito tempo fazendo uma apresentação sua, porque acho que você já é uma figura muito, assim, conhecida na fotografia brasileira, mas, rapidamente, eu diria que, se eu fosse fazer um resumo da sua trajetória na fotografia, da sua vida como fotógrafo, eu diria que você é um excelente fotógrafo com um pequeno detalhe. Você praticamente não vê. Você é cego. Podemos dizer que você não tem a capacidade de ver. Então, para começar, eu acho que isso é uma curiosidade, é uma questão que muita gente pode ter, essa curiosidade, né? O que você vê, exatamente? Qual é o teu poder de visão? Como é que você vê o mundo? Teixeira, meu querido, eu vejo, primeiramente, o mundo com o olhar do meu coração. A minha visão era chamada conta-dedos. Até um metro e vinte, eu tenho percepções coloridas, totalmente desfocadas. É como se fosse uma foto que perdeu o foco. Meu olho direito, ele tem um descolamento de retina, ele teve um descolamento de retina, então ele é totalmente zerado. Já meu olho esquerdo, eu tive a lesão no nervo óptico. Então, a minha visão é o que chamamos de baixa visão ou visão subnormal. É assim que eu vejo o mundo. Certo. Você teve um grande destaque nas Paralimpíadas de 2016, no Rio. E eu queria saber como é que você chegou lá. Você, se não me engano, era o único fotógrafo cego naquela ocasião, naquele evento. Como é que você chegou até as Paralimpíadas? Bom, eu sempre fui um fotógrafo persistente. Desde 2008, quando eu comecei a praticar o atletismo, eu desenvolvi essa questão da fotografia. Já era um fotógrafo antes, amador. E aí eu comecei a fotografar todo o campeonato que eu participava. Até 2015. Quando, em 2015, eu encerro a minha carreira de atleta, aí eu fui atleta do arremesso do peso, lançamento de darde disco. E aí eu vou me dedicar exclusivamente à fotografia. Houve uma oportunidade, né, para as Paralimpíadas do Rio, em 2016. Eu era o único fotógrafo da equipe. A equipe era sete fotógrafos. Eu era o único fotógrafo com deficiência visual. Tinha um cadeirante, que era o Vitor Iriang. Eu acho que a minha presença nas Paralimpíadas do Rio, primeiramente, houve um impacto, né? O mundo descobriu que, nas Paralimpíadas do Rio, tinha um fotógrafo cego. E todo mundo queria saber a minha história. Os principais veículos do mundo, a gente teve a oportunidade de dar entrevistas. A primeira grande agência de comunicação, a AFP, a agência France Press, a gente teve a oportunidade de passar o dia inteiro com a equipe, o diretor de fotografia. E eu me lembro que ele me falou uma coisa muito importante na época. João, eu vou comprar a sua imagem. Para quê? Para que você sempre lembre que o seu trabalho tem que ser valorizado. Essa matéria saiu em inglês, francês, espanhol e português. Aí a minha vida simplesmente virou de cabeça para baixo nas Paralimpíadas. Porque, além de fotografar, André Teixeira, meu querido, eu tinha que dar entrevistas. Mas foi magnífico. Por quê? Porque o mundo teve a oportunidade de conhecer a minha história, como de qualquer outro brasileiro ou pessoa com deficiência, que só precisava de uma oportunidade para mostrar o seu trabalho. O meu trabalho é diferenciado, é diferenciado. Mas eu estava no lugar certo, André. Eu estava numa Paralimpíada e estava fotografando os melhores atletas do Brasil. Com o meu olhar, que é totalmente diferenciado. Mas eu sei o que cada um daqueles atletas que eu fotografei sente. Porque eu já fui um atleta. E é bom a gente ter um trabalho, sabe? Focado em algo que a sociedade brasileira precisa ver seus valores. Ver a questão da deficiência. Não olhar as pessoas com deficiência como fossem coitadinhos. E, principalmente, nossos atletas de alto rendimento. Então, meu papel como fotógrafo é revelar para o mundo a beleza do esporte paralímpico. A gente está vendo agora na tela, João, uma foto sua, uma foto de sua autoria, que é uma atleta de judô abraçada ao técnico. O técnico usa uma camisa verde e, no braço, ele tem uma tatuagem, que são ideogramas em japonês, se eu não me engano. E, se me permite, uma descrição além da imagem em si, é uma imagem que passa, é uma foto que passa uma emoção muito grande. Me parece que essa atleta teve alguma conquista, recebeu alguma medalha, ganhou alguma prova importante. Então, é uma imagem muito impactante mesmo. Então, João, aproveitando essa própria imagem, eu queria saber como é que é o processo da fotografia ali na hora da prova. Onde é que você fica? Que equipamento você usa? e, principalmente, como é que você se orienta, já que você não está vendo, né? Boa. Excelente pergunta. Quando a gente tem uma prova e a gente está num evento desse, que é mundial, que você tem arenas, você tem um fotomanaging, que é o fotógrafo responsável por aqui no local. E aí a gente tem sempre que chegar mais cedo um pouquinho, né? Porque quando a prova tem muitos brasileiros e a gente sabe que tem chance de ter medalha de ouro, claro, a gente tem que pegar um bom lugar. Então, a gente procura chegar com uma hora ou meia hora de antecedência, ou, dependendo da prova, até duas horas de antecedência para a gente chegar, né? Fazer toda aquela checagem de equipamentos, de preferência. Vou dar um exemplo agora, nas paralimpíadas de toque. Eu usei muito a 1DX Mark II, usei muito a lente 400mm, uma lente que tem uma definição, uma imagem belíssima. Usei muito no atletismo, a 600mm, também a 400mm. Mas, no caso aí, depende muito da distância que a gente vai estar dos atletas. Tem algumas arenas que você está mais próximo, tem algumas arenas que você está um pouco mais distante, mesmo você estando ali, na mesma linha do atleta. Então, no caso dessa foto aí, eu me lembro muito bem, que foi no Rio, em 2016, eu fiz com uma lente fixa 300mm. E é uma imagem mesmo que passa emoção. Então, eu procuro capturar esses momentos. Então, a atleta tinha acabado de finalizar sua prova, ela tinha colhido os frutos do seu trabalho. Eu não me lembro agora se foi uma medalha de bronze, prata ou ouro. Mas eu sei que ela estava muito emocionada. E, claro, a primeira pessoa que ela abraçou foi o seu técnico. E é isso que eu quero passar, através da minha imagem. É emoção. Porque a fotografia sem emoção não é fotografia. A fotografia tem que ter esse diferencial. É qualquer pessoa que tem esse contato com qualquer imagem, com qualquer fotógrafo, ela tem que ter algo que vai despertar nela. Uma emoção, uma alegria, algo de conexão. Então, as minhas imagens têm que ter essa emoção, porque vem do coração. A minha visão não me permite ver detalhes, mas ela me permite me emocionar. As Paralimpíadas, eu me pego muitas vezes chorando, porque eu me lembro, eu já fui um atleta, me lembro como é emocionante estar ali e fazendo o meu papel, que é de trazer para o mundo as melhores imagens. Maravilha. agora a gente está vendo uma outra foto, que também é um atleta brasileiro. Ele parece estar cruzando também uma linha de chegada, ele está com os braços com os braços para o alto, ele usa um óculos, um óculos escuro, não posso dizer, não sei se é um óculos que é. Provavelmente ele tem uma deficiência visual e ao fundo tem uma arquibancada, o que me parece uma arquibancada, o foco está bem em cima dele e ele está sorrindo. Ele é um homem negro. Então, aproveitando essa aqui, como é que você sabe que o atleta vai estar ali naquele momento, como é que é esse momento, como é que você determina a hora de fazer o clique? E, claro, o enquadramento, já que você não tem a visão, você usa aqui outros sentidos, como é que é esse processo? André Teixeira, meu querido, eu sempre quando vou fotografar um evento nacional, internacional, eu procuro levar, de preferência, um assistente que seja um fotógrafo. O que acontece? Nesse caso aí, dessa imagem, foi também nas Paralimpíadas do Rio. Então, eu estava na época também com uma 300 milímetros fixa, o meu assistente que estava do meu lado me descreve o ambiente, me descreve o atleta, a gente faz lá, a gente tem um checklist, a questão de qual é o atleta que eu vou fotografar hoje? E aí a gente procura saber o nome desse atleta, procura saber que raia que ele vai estar, qual o horário que ele vai ser alargado. E aí, essa conexão de fotografar, André, é o seguinte, como eu já fui atleta, se for a prova de velocidade, é a nossa prova mais linda do atletismo, prova de 100 metros, eu sei toda a parte técnica, toda a parte técnica dessa prova. A saída de bloco, ali, no momento dos 25 metros, 50, 75 e 100 metros. Mas quem que me dá um auxílio sonoro? Porque eu costumo dizer, eu transformo som em imagens. a torcida. Quando você tem ali, quando um atleta vai ultrapassar o outro atleta, a torcida sempre vai se manifestar. Quem está torcendo vai gritar, vai se manifestar de várias formas. Para mim, os sons são importantes. Quando esse atleta toca a sua sapatilha na pista, quando esse atleta também emite algum som, todos esses elementos vai compor a minha imagem. Enquadramento, eu me guio pelos vultos coloridos. Então, primeiramente, o meu assistente fala, ele está na raia 7 e 8, porque quando o atleta é deficiente, ele pode ocupar duas raias. Então, eles estão os dois, o guia e o atleta com deficiência. Está na raia, vou dar o exemplo, 7 e 8. Então, eu foco, eu direciono a minha câmera para a raia 7 e 8, e eu escolho esse momento importante. Então, como eu já sei que normalmente quando o atleta consegue ultrapassar a linha de chegada em primeiro lugar, ele vai ter algum gesto espontâneo de alegria. Colocar as mãos para o alto e agradecer a Deus é um desses momentos incríveis. Então, todos esses elementos compõem a minha fotografia. é os sons do atleta, os sons da torcida, os rutos coloridos desfocados, entendeu? Então, é isso que faz a minha fotografia ser diferente. A minha fotografia é feita com coração. E a sua? Acho que a de todo mundo deveria ser feita com coração, né? Muita gente tanto deficiente ou não. Então, aproveitando esse gancho que você me deu, você tem um trabalho interessante também com palestras e oficinas de fotografia para deficientes. Você meio que virou um embaixador dessa causa da acessibilidade. Então, assim, o que que está faltando? O que que falta aqui, principalmente no Brasil, para as pessoas com deficiência terem uma vida mais, não só fotógrafo, como no teu caso, mas em geral, para ter uma vida mais digna, mais fácil, com mais alegria, com mais acesso a exposições. Estou falando mais do que você. Então, o que que você é? Qual é a grande dificuldade das pessoas com qualquer tipo de deficiência? André Trecheira, meu querido, eu acho que a gente precisa ter a empatia. Precisamos olhar as pessoas com deficiência não como deficiência, como pessoas. Primeiro vem a pessoa. Então, eu acho que todo o produtor, certo? O organizador de algum evento relacionado à cultura, curador, todo mundo que está envolvido aí nas produções artísticas e culturais nesse país tem que se preocupar com a acessibilidade, porque a acessibilidade é um direito de todos e ela possibilita a inclusão das pessoas com deficiência. quando a gente não introduz a acessibilidade nas exposições em especial fotográficas, a gente está excluindo um público que gosta também de fotografia, que precisa ter acesso. Então, aos produtores culturais, aos curadores, aos fotógrafos, lembre-se, acessibilidade não é uma questão só de empatia, é direito. E quando a gente inclui as pessoas com deficiência nesse universo da cultura, a gente possibilita, sim, a diversidade. Colocar acessibilidade nos nossos produtos, numa exposição, é importantíssimo. A gente traz para esses espaços, como museus, os centros culturais, as pessoas com deficiência. E quando a gente utiliza a audiodescrição, André, possibilitamos não só para a pessoa com deficiência visual o entendimento daquela imagem, possibilitamos também para as pessoas com deficiência intelectual, possibilitamos também para as pessoas com aspectos. Então, possibilitamos para as pessoas idosas o entendimento. Então, o benefício de uma acessibilidade em uma exposição que a gente pode ter o brale, letras ampliadas para as pessoas com baixa visão, as fotos em relevo e a audiodescrição. Isso, sim, de fato, estamos pensando em todos. E isso que é inclusão, de fato, é a empatia. Tudo bem, André. hoje nos museus a gente tem a questão do espaço físico, da acessibilidade física. Você tem um banheiro acessível, um cadeirante, tem um elevador que tem braile, que tem questão desse elevador, tem a voz, tem a voz sintetizada para dizer que andar que você está, você tem um piso tátil, podotátil, direcional, que a pessoa possa entrar dentro desse museu. Mas, quando você não tem uma exposição com acessibilidade, André, de fato, a gente está excluindo as pessoas. Então, aí que vem a acessibilidade atitudinal dos curadores, dos produtores culturais para colocar nas suas exposições a acessibilidade. E é isso que eu espero, porque lazer e cultura é direito de todos. Com certeza. Então, vamos aproveitar esse teu gancho. A gente tem três exemplos aqui de fotos com autodescrição para o público saber como é que isso funciona e como isso pode ser importante, como é importante. Certo? Vamos ver? Sim. Fotografia colorida de uma atleta com deficiência visual correndo com um atleta-guia em pista de atletismo, unidos pelos dedos por uma guia azul. Fotografia colorida de uma atleta com deficiência visual correndo com um atleta-guia em pista de atletismo, unidos pelos dedos por uma guia azul tipo de alça. A atleta à esquerda é negra de cabelos longos presos enfeitados com prendedores coloridos no topo da cabeça. Tem os olhos vendados com máscara de tecido colorido, o rosto tensionado e a boca entreaberta mostrando os dentes. Usa a camiseta regata com o número 115 fixo na barriga e short verdes justos meiões brancos e sapatilhas de atletismo amarelas. O atleta-guia à direita é um jovem de pele clara tem os cabelos curtos lisos castanhos escuros esvoaçados pelo movimento barba e bigode ralo. Usa colete de cor laranja com a palavra guide sobre a camiseta preta bermuda de malha azul justa meião preto e sapatilhas amarelas. Eles avançam nas raias três e quatro pintadas de branco na pista. fotografia colorida de três jovens atletas jogando futebol num campo gramado dois deles do mesmo time e um do time adversário. Em primeiro plano à esquerda um atleta negro de cabelos bem curtos está de costas com o corpo levemente inclinado para a esquerda na direção da bola vermelha e branca. Usa a camisa número 11 amarela de mangas azuis calção azul de listras brancas meiões azuis e chuteiras pretas. À direita também de costas um atleta de pele clara cabelos castanhos curtos atento ao seu companheiro de equipe. Usa a camisa número 7 vermelha com braçadeira branca na manga esquerda calção branco meiões vermelhos e chuteiras pretas. Ao fundo mais ao centro correndo com olhar fixo na bola um jovem de pele clara cabelos castanhos lisos usa a camisa número 8 vermelha e tem um protetor preto na mão direita. Ao fundo uma placa da Prefeitura de São Paulo perto da cerca divisória com árvores. Fotografia colorida de duas atletas jogando golbol em quadra poliesportiva. Elas estão de olhos vendados com óculos pretos e usam camisetas amarelas de mangas compridas calças pretas de malha joelheiras e tênis branco e alaranjado. Em primeiro plano ao centro entre duas linhas horizontais que dividem o piso da quadra uma das atletas de cabelos pretos ela inclina e contorce o corpo com peito e cabeça alinhados levantando a perna esquerda em posição de arremesso rasteiro na direção da bola azul à direita suspensa no ar. Atrás dela à esquerda a outra atleta de pele clara cabelos louros lisos e presos está com a cabeça levantada ajoelhada sobre um dos joelhos com as mãos no chão próxima à linha no piso em posição de defesa ao fundo uma pessoa está sentada e na lateral da quadra três homens observam atentos um à esquerda e dois à direita. Muito bom parabéns pelo trabalho João as fotos são realmente emocionantes e de qualidade técnica mesmo técnica de tudo de enquadramento enfim então eu até queria te perguntar mas antes eu só queria agradecer desculpa eu só queria agradecer que essa audiodescrição foi feita pela audiodescritora Andréa Paiva da Ver com Palavra da minha querida Lívia Mota e agradecer esse trabalho maravilhoso porque a voz dela a entonação traz toda a emoção para a foto obrigado Aléa você sabe que eu você sabe que eu fechei os olhos né e fiquei ouvindo o que o que ela estava como ela estava descrevendo e realmente é é muito detalhado é muito preciso parabéns para ela também tem algum tipo de de curso para isso seja feito aprender a fazer isso como é que é essa formação ou é uma coisa intuitiva tem tem as normas da ABNT que no Brasil existe até um curso de pós-graduação em audiodescrição então assim é muito fácil se você digitar aí no Google audiodescrição a gente tem várias instituições aí que oferecem esse curso que tem um básico tem um avançado né conforme a necessidade da pessoa eu posso eu posso ser um consultor em audiodescrição quer dizer as pessoas com deficiência são os consultores né que vão validar aquilo que uma pessoa que enxerga que é audiodescriptor o roteirista a audiodescriptor faz e aí tem a pessoa com deficiência que também pode ser um consultor em audiodescrição então é fácil encontrar aqui no Brasil a vir com palavra é uma das referências aqui no Brasil a questão de audiodescrição e nessa semana agora eu vou dar dois duas oficinas junto com a Lívia Mota justamente como deixar as redes sociais mais acessíveis como usar os textos alternativos no Instagram no Twitter então é fácil e outra forma também André de a gente conseguir essas imagens com a descrição se você colocar lá no Instagram a hashtag para cego ver a hashtag para todos verem vocês vão ver imagens todas com descrições bom saber e falando em curso como é que você aprendeu a fotografar você já fotografava antes de perder a visão e tem cursos específicos para quem tem deficiência você mesmo promove oficinas de fotografia fala um pouco desse mundo para a gente então eu nasci com uma deficiência então eu aprendi fotografia autodidática lá no Piauí na década dos anos 90 então eu sou da época eu nasci em 1974 André então eu sou da época do filme né cara você tinha 12 24 36 poses então você tinha o maior carinho e você tinha o processo de pensar a fotografia antes de apertar o botão de disparo então naquela época como eu não tinha morava lá no interior do estado do Piauí na cidade de Bom Jesus não tinha curso de fotografia então eu escrevia para as grandes empresas como Kodak Funge elas me mandavam os materiais né e aí dessa forma eu comecei a estudar fotografia depois quando eu vim para São Paulo em final de 1995 para 96 eu fiz alguns cursos livres de fotografia principalmente na Casa da Fotografia da Funge que tinha aqui em São Paulo não sei se ainda tem mas fiz muitos cursos livres em outras instituições em centros culturais até hoje André se a pessoa quer aprender fotografia existem os cursos de graça aí os cursos básicos em museus como o MAM aqui em São Paulo tem cursos de graça as casas de cultura também tem cursos de graça então foi dessa forma que eu fui me alimentando então depois que eu fiquei deficiente visual eu simplesmente continuei esse processo e fui me adaptando né então hoje eu tenho uma oportunidade de ministrar oficinas e fotografia para pessoas com e sem deficiência ensinar essa forma de ver o mundo é muito importante André quando a gente vai fotografar em qualquer lugar principalmente a natureza você fechar os olhos antes de fazer o clique e sentir o som né cheiro sentir a tudo que está em volta de você através do tato com certeza meu querido André Teixeira a sua fotografia a fotografia de qualquer outra pessoa vai ser diferente por quê? porque você de fato vai se conectar com aquele ambiente não com a visão mas vai se conectar com aquele ambiente através das suas percepções olfativas táteis e auditivas por isso que a minha fotografia é cega muito bom e lá no Japão como é que você chegou lá você foi por conta própria conta essa aventura pra gente aí bom o Japão quando terminou as Paralimpíadas do Rio em 2016 eu já comecei a pensar no Japão e nessa época eu conheci a Luciane Tunon que ela é jornalista educadora física tá terminando o doutorado dela em esporte paralímpico e ela é do Guia do Deficiente uma das fundadoras do Guia do Deficiente a gente uniu forças porque pra ir pro outro lado do mundo não dá pra ir sozinho unimos força fotografia cega e Guia do Deficiente fizemos um financiamento coletivo vendi muitas camisetas da fotografia cega mas aí eu encontrei uma parceria importantíssima que foi a fundação Dorina Noil para cegos eu fui o embaixador institucional da fundação tive todo o apoio da fundação nessa viagem que foi de suma importância também tive o apoio da Prefeitura Municipal de Bom Jesus que é da minha cidade lá no estado do Piauí da Andef né da Associação Niteroense Deficientes Físicos do Estado do Rio de Janeiro é tive o apoio também lá no Japão da Sandra Mi que foi a minha tradutora então sem essas parcerias meu querido André Trecheira não ficou não poderia ter sido realizado esse grande sonho mas graças a Deus consegui realizar esse sonho então assim uma viagem de 30 horas testes de covid antes de embarcar no avião teste quando chegamos no Japão só fomos liberados para poder sair do aeroporto depois de 4 horas de espera depois que fizemos os testes todo dia a gente era testado ficamos 4 dias dentro do hotel presos então assim muito 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 assim é como eu poderia dizer para você a gente foi muito bem protegido no Japão e aí com certeza a gente conseguiu fazer esse trabalho maravilhoso o Japão é um país lindo limpo de pessoas muito educadas eles gostam de chegar no horário quando a gente marcava as entrevistas eu dei entrevista para as principais TVs abertas do Japão então a gente se marcava 9 horas 15 para 9 o pessoal já estava todo lá esperando todos esperando então assim me trataram super bem os meus colegas fotógrafos a imprensa e os atletas então foi uma experiência incrível cara fotografar no Japão num período de pandemia o meu trabalho melhorou muito eu tive a oportunidade de porque assim quando a gente está cobrindo um evento desse mundial a gente tem a oportunidade de pegar equipamentos então eu tive como eu uso o Canon eu peguei todas as lentes que eu precisei emprestado toda a câmera eu usei a 1DX Mark II que é uma câmera que todo fotógrafo de esporte sonha em ter essa câmera eu fotografei com lentes que eu nunca tinha fotografado como a 600mm fixa a 400 então assim foi uma experiência incrível cara eu acho que mais uma vez eu fui o único deficiente visual no Munga que eu vi uma Paralimpíada e eu me sinto muito honrado em representar todas as pessoas deficientes do Brasil e do mundo você respondeu uma pergunta que eu ia fazer se havia outros algum outro fotógrafo com deficiência mas então eu vou aproveitar que você estava falando do equipamento agora sim só complementando visual não físico só tinha um deficiente físico cadeirante e tinha outro fotógrafo que era deficiente físico ele tinha uma putação na na perna né putação inferior de membros interior então assim tinha poucos deficientes mas eu continuo com esse recorde eu continuo com essa com essa questão de ser o único deficiente visual no mundo a cobrir Paralimpíadas tenho muito orgulho de falar nisso orgulho merecido então João vamos aproveitar e eu vou fazer uma descrição o áudio descrição de uma foto em que você aparece com uma câmera Canon uma câmera preta com uma lente grande preta e branca você está com um colete azul e por baixo uma camisa verde com listras negras na manga e você está fazendo uma foto vertical então eu imagino bom você disse que foi um evento aqui no Brasil no Rio de Janeiro mas então aproveitando que a gente está mostrando aqui uma câmera você tem uma câmera você usa uma câmera específica para esse tipo de necessidade? bom meu querido André Teixeira em 2019 eu participei da campanha de Natal da Canon aqui no Brasil eles fizeram uma surpresa para mim eles colocaram um pouco de acessibilidade numa 7D toda essa acessibilidade está dentro do cartão de memória então eu consigo através desse programinha de voz configurar no modo manual prioridade de abertura prioridade de abertura das prioridades de abertura que é o F a V o TV então a gente consegue mexer na fotometria no balanço de branco então eles conseguiram fazer essa acessibilidade nessa 7D bom o vídeo foi sabe sensacional teve mais de um milhão de visualizações tanto no YouTube como no Facebook essa câmera está comigo sim eu não utilizei ela no Japão porque as pessoas estão me perguntando mas por que você não utilizou essa câmera no Japão eu falei cara todo dia que eu vou ter oportunidade de fotografar com a 1DX que é uma câmera que custa aqui no Brasil mais ou menos 60 mil reais então eu preferi testar esse equipamento pegar na minha mão porque é um sonho meu de consumo quem sabe daqui no futuro trabalhando arduamente como a gente trabalha a gente não vai conseguir comprar um DX1 aqui então assim eu tenho sim eu tenho esse equipamento que tem um pouco de acessibilidade acho que a intenção da Canon do Brasil foi sensibilizar a Canon a sede lá no Japão para que possa construir produtos com acessibilidade o meu celular também tem acessibilidade eu consigo também fazer fotos maravilhosas fiz lá nas Paralimpíadas do Rio com o Huawei P30 porque ele tem zoom óptico então fiz fotos incríveis se você pegar e colocar uma foto com câmera e uma foto com celular você não vai dizer quem é câmera e quem é celular Perfeito você João acompanha o trabalho de outros outros fotógrafos cegos tem alguns nomes que você possa indicar para a gente não necessariamente que trabalhem com esporte mas enfim em outros outros ramos da fotografia certo o primeiro que eu vou indicar para todo mundo ter o contato com esse esse trabalho maravilhoso é o Eugênio Balca é o maior fotógrafo cego do mundo ele é naturalizado ele é esloveno naturalizado francês e brasileiros eu posso te falar que a Marta Coutinho é uma mulher negra baixa visão que tem um trabalho incrível poesia e arte a fotografia dela é espetacular existe o Marco Otto que é um fotógrafo trabalha muito bem o light paint também mora aqui no estado de São Paulo recentemente eu conheci o Moisés que ele é um fotógrafo com baixa visão e é um fotógrafo que faz casamentos ele e a esposa dele né então eu achei isso incrível então assim tem muitos fotógrafos espalhados aí pelo Brasil que com deficiência que tem trabalhos incríveis né e esses foi algum desses profissionais aqui tem a Jacqueline Rolim que é uma fotógrafa nordestina tem um trabalho lindo lá em Kratos então assim tem muitas pessoas e tem um trabalho incrível e eu fico muito feliz porque eu fico muito feliz quando uma pessoa com deficiência se aproxima de mim e fala assim eu voltei a fotografar porque eu ouvi a tua história eu não tenho vergonha de falar que gosto de fotografia então eu espero que a minha história André meu querido ainda continue inspirando as pessoas com deficiência e o meu objetivo com a fotografia cega é empoderar as pessoas com deficiência para que elas tenham autonomia ou com uma câmera semiprofissional ou profissional ou até mesmo com o seu celular de produzir as suas imagens de compartilhar nas redes sociais porque não é porque eu sou cego que eu não tenho o direito de fotografar certo eu posso eu quero e a fotografia ela faz parte da minha vida e eu posso sim contar histórias através das minhas imagens por isso eu amo a fotografia independente da minha condição visual eu sempre vou ser um fotógrafo porque eu vou ver esse mundo com as minhas percepções perfeito e você não trabalha só com esporte né João você faz outro tipo de fotografia sim estou certo estou certíssimo agora mesmo eu vendi duas imagens com um calendário de uma editora que vai distribuir mais de 60 mil exemplares pelo Brasil inteiro olha as imagens que eles selecionaram que eles gostaram uma imagem que eu fotografei lá no Mercadão Municipal de São Paulo de uma fruta acho que é pitaya então era assim o feirante ele cortou ela no meio então ela o centro dela é roxo cara com as sementinhas pretas linda né e a casca verde e aí no fundo a gente tinha outras frutas né completas sem ser partidas então a imagem ficou linda cara maravilhosa outra que o pessoal pegou lá no meu portfólio no meu site é de um papagaio que eu fotografei linda a imagem aquele papagaio todo verde com as cores amarelas também então assim então e foi as imagens que eu consegui vender agora pra editora também já vendi uma imagem de uma sobrinha minha que é negra linda uma imagem tá lá no meu instagram que ela tá com os cabelos sabe ela tá saindo da piscina ela tá mexendo seus cabelos então os cabelos são crespos muito lindos né e essa imagem eu vendi pra editora pra que possa ser utilizada num livro didático pra ir pras escolas públicas eu fiquei muito feliz então assim eu gosto muito de fazer retratos gosto de fotografar a natureza já fiz casamentos de amigos cegos batizados aniversários então assim eu e você me pedir pra fotografar eu vou fotografar porque um fotógrafo um bom fotógrafo nunca foge a luta né então a fotografia me leva a qualquer lugar gosto muito de fazer como eu te falei retratos e natureza mas a minha paixão mesmo é o esporte paralímpico foi ele que me trouxe tudo que eu tenho hoje o João Maia só é conhecido pelo mundo pelo seu trabalho devido ao esporte paralímpico então a minha gratidão vai ser sempre ao esporte paralímpico e sempre irei fazer boas imagens aqui em São Paulo André a gente tem aí o CT paralímpico que é a referência né foi o legado que o Brasil deixou aí as paralímpiadas do Rio em 2016 deixou-se legado esse treinamento que é uma das referências na América Latina e sempre tem campeonatos né agora no final do mês vai ter o futebol de cinco que eu quero ir lá fotografar depois vai ter o gol e aí sempre tem campeonatos lá nacionais e internacionais que a gente está lá fazendo a cobertura fotográfica perfeito e agora Roma Paris né Roma Paris né eu acho que quem foi a uma paralimpíada André não se esquece e se você participou de uma paralimpíada você vai querer participar de todas porque é muito emocionante e é vou te dar só um exemplo aqui clássico eu fui eu fui atleta não cheguei a ser um atleta de alto rendimento eu fui um atleta de rendimento e nessa época quando eu comecei a treinar chegou um jovem na minha equipe chamado Vinícius Pelator Rodrigues esse cara ele teve uma amputação do membro inferior e ele usava uma prótese e ele começou a treinar com a gente e esse cara dizia pra mim João eu vou participar de uma paralimpíada e cara André foi emocionante nessas paralimpíadas de Tóquio eu fotografei ele cara e aquele cara que eu treinei junto com ele eu estava ali do outro lado registrando ele perdeu a medalha de ouro por segundos milésimos e ele ficou com a prata mas que emoção André juro pra você acho que uma lágrima brotou dos meus olhos naquele momento que eu estava fotografando ele porque toda a história dele eu participei a gente treinava junto eu vi a evolução dele eu vi quando ele bateu o recorde mundial a sua ascensão e ver esse atleta lá nas paralimpíadas de Tóquio foi emocionante então eu conheço muitos atletas e eu fico muito feliz que muitos atletas reconheçam reconhecem o meu trabalho como um fotógrafo sério e eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você era um sonho pra mim participar do Paratim Foco e estou muito feliz com o convite e gratidão a todos os envolvidos nesse festival tão importante da cena fotográfica brasileira Micarelli gratidão gente que tem a agradecer eu em especial muito obrigado por essa por esse exemplo mesmo de tudo de fotografia de vida mas agora vamos começar com algumas com algumas imagens suas para as pessoas que ainda não conhecem terem ter acesso a tua produção e para ver que é um trabalho de altíssimo nível e parabéns novamente muito obrigado e nos vemos em Paraty nos encontramos em Paraty com certeza meu querido André Teixeira gratidão a todos os envolvidos a todas as pessoas dos bastidores queridíssimo Micarelli pelo convite e nos veremos em Paraty é um lugar que eu não conheço quero muito fotografar utilizando as minhas percepções percepções porque a minha fotografia é certa e nos vemos em Paraty com a minha avó em Paraty em Paraty A CIDADE NO BRASIL